E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo rapaziada RimaSoloHD aqui na colina, é o gigante, talento pequeno, que acho que toma uma grande colina Você nunca rimou nada, você tá ligado, mano, que agora o apolo é interessante Você falou até de Ituano, meu talento vem de lá, porque ele é gigante Seu talento tá no deserto, sua focura paga de perto Realmente eu tomei a pílula, porque meu mano, onde que eu tô jogando? Coincidentemente que ela sou com desafio, só mereço quando você tá precisando Quando eu tô precisando, mas no momento eu nem preciso Você tá querendo se conhecer agora, meu mano, você sabe que agora eu só improviso Você perdeu pro apolo, vamos apostar, você quer fazer o pique? Você falou até de pílula, você esqueceu, porque você tomou a dama fria Vamos até apostar, você perder pra mim na internet Pelo visto eu vou ganhar a batalha e o saldo tá grande no Estrela Bet Você não entende, meu mano, que você não tem falta Como você não é favorito, eu acho que sou a DT da alta Então quem aposta, meu mano, vai ganhar alto, porque o apolo tá em cima do foco pra matar Agora mata esse MC e se pegar sua cara no assalto Você falou até de Estrela Bet, mano eu nunca tô te entendendo Na verdade eu tô te dando pancada, então Estrela é o que você tá vendo Então Estrela que eu tô vendo, realmente o céu estrelado Veja as estrelas que estão no meu time, mas o apolo não tá do meu lado Você tá vendo essa parada, meu mano, que agora eu tô mandando As estrelas já estão no meu time, o apolo só tá orbitando Oxe, as ideias dele, você que é o som, você que faz a rotação É porque eu sou o Antares Estrela Sozinha que brilha na escuridão Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho E deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal E meu slogan, rapaziada, tamo junto é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo Meu nível é hard, sabe trocar pra vocês essa tarde Eu tô de burro, rapaz Como fala que eu só ganho aldeia se eu classifiquei lá na batalha da arte Você tá ligado o que faz parte de enredo? Pra queimar eu acordo cedo, eu me classifiquei na batalha da arte Aquela que você ficou com medo Aquela que você nunca mais voltou Você tá ligado, né parceiro, que agora você tá errado Ela até falou que ganhou lá na arte Mano, eu vou explicar pra bora ser que é revoltado Você ganhou lá na minha arquebrada Ô meu parceiro, bem lembrado Lembra que eu tinha te avisado Que se você não ganhasse o estadual Aqui na frente você ia ser cobrado Então vem cobrar que eu tô pronto pra mandar rima Sempre olhando no seu olho eu mantenho minha disciplina Você tá ligado que pra fazer verso mano o cante nunca afina Você quer me cobrar? Tudo bem Só que já era meu mano, sabe que eu mando rima Verso sempre anima Antes de você querer cobrar alguém Vai lá em um estadual e participa Ixi, ele cabejou Você tá ligado Mano, eu vou matar Realmente tudo eu ia cobrar esse arrombado Mas pelo visto ele tem nada pra me pagar Ae, sinceramente Mano, eu vou te falar uma fita Você tá ligado consigo no casião Você é um arrombado, não tem nada pra pagar Se o quesito é freestyle, você é só um zé pagão Logo você quer me chamar de zé pagão, mano Você é um fudido Acho que você tá me confundindo Quem fez sua carreira foi você Pagando de bandido Eu sempre pensei pra camarada Porque pra mim ganha várias batalhas Nunca paguei de bandido na minha quebrada Só que você ia esquecer uma fita Essa rima tá batida Você sabe, passou batido Mas não tá ligado Que esse cara na batalha Agora tá querendo até ser meu inimigo Você falou que eu ganhei foma na minha música Só porque eu falava de bandido Só que antes de eu ganhar foma lá na música Eu já espancava esse erro de fudido Como foi isso? Explica quem perde o moleque Entende a rima Sabe que eu não sou um pé de breque Eles pedem rima e cê é pé de breque Como que você me espancava na batalha? Você não lembra? Só te espanquei lá na edição de trap Edição de trap Mano, cê tá no passado Fica toda hora falando que é campeão Que ganhou várias, mas não tá ligado Tá ultrapassado Eu vou te falar uma vida, camarada Você tá ligado que pra mim cê é um otário Cê tá perdendo tempo aí Contando folhinho Enquanto eu só continuo contando o saldo bancário Palmas e barulho pra essa batalha! O papo foi torcida organizada Suas rima foi ruim Você vai ver a sua torcida gritar pra mim E vai rezar pra Deus nas orações Se o papo é torcida Fiel meu mano É a da Gabiões Mas você é São Paulino Sinceramente gruta Cê não passa de um bambino Cê tá ligado mano Que na base você treme Vai perder Vai chutar longe Igualzinho Rogério C Vai se fuzir Igual ele eu ganho Tô careca de saber Mas vai sair meu mano Que aqui cê vai perder Te chuto pra Santana Sou técnico igual o Tele Sua rima é sem sentido Cê tá ligado mano Que agora cê tá fugido Eu já falei que você é um MC de pose Prazer meu nome é Tite O ano é 2012 O ano é 2012 Meu mano Você que é um MC que só faz pose Você pra mim é um idiota 2012 é o Romarinho Fazendo a cobertura da sua derrota Não sou Romarinho Tudo eu sou guerreiro Cê tá ligado mano Eu mostro que eu sou artilheiro Falou que sou eu Quem faço pose Pra mim você é bobo Eu não faço pose Apenas te passo o rolo Apenas não tô entendendo Falou que é guerreiro Então tá se vendendo A sua rima é fraca Você é uma vaca Virou vira caçaca E foi jogar no Flamengo Não falei do jogador Tá ligado é sem caô Aqui dentro eu sou guerreiro Batalha gladiador Aê sinceramente Rima mano É por infete No campo não sou guerreiro Meu nome é Emerson Sheik Uma salão de bala gel Rima Se eu te matar Você vai ressuscitar Eu tô aqui pra ver acontecer Se eu matar Você vai levantar E o meu livro hoje vou descer Sabe por quê? Eu trouxe meu coração Você trouxe coração No final da batalha Tem folhinha aqui E sua cara no chão E minha cara no chão Pra conhecer esse solo Você não entende parceiro Que primeiro eu mato você E ali eu te consolo Você falou que Vai matar ressuscitar Mas o talento Eu sou estudante Eu sou uma ideia Eu costumo a pessoa Sentada meu corpo Que eu vivo pra sempre Vivo pra sempre Eu entendi tudo o que você fala Eu também sou uma ideia E isso é a sua prova de bala Essa parada Você vai ver no chão Porque você foi snob E depois você conta Para o barreto Qual o lance do boot do Bob? Pode crer Você falou que você também é uma ideia Isso eu entendi aqui Eu sou uma parada Só que nós somos dois tipos diferentes de ideia Sua ideia se seguida Você é a ideia errada Por isso que hoje você vai tomar Pode crer Por isso que você não obteve O gosto do boot do Bob E o gosto de caminhada O mesmo tipo Naquela que você nunca teve E eu não entendi Claro que eu não tinha A mesma caminhada do Bob Mas nós dois viemos na favela A caminhada do Bob É a organização maior do Brasil Minha função é barruçar ela É a minha família Então faça sua rima E paga a sua vida Por isso que eu vim te dizer Eu vivo de televisão A sua doida Eu fiz coisa Eu morri e morri Eu vivo de tudo Eu levo Por isso que eu deixo pequeno Que eu faço isso Mano igual Julieta Você é igual o homem Eu senti o gosto E veneno Nossa O boy vai organizar maior Você bagunça ela E eu não te aponto o dedo Você só esqueceu de levantar Minha função Quer eu te matar Porque você mexeu com o meu brinquedo Só que você tem que entender Que eu sou exemplo Eu sou o seu brinquedo Só que a bandeira preta Já saiu do balão Já faz tempo É a minha parada Você tem que entender Que tem medo Eu sou o Buzz Lightyear E todo menino Vai falar que eu nasci um brinquedo A oi me disse a lei Por isso que agora Coroção Eu disse brilo Na verdade mano Eu te jogo pra pra ré E aí você vai falar Que caiu com o estilo Você não é meu brinquedo Da hora Parceiro Por isso que eu tenho minha fé Explica pra todo mundo Que tá aqui te ouvindo Então por que que escrito O Guri embaixo da sala do meu tempo É só o sítio mais pesado Da Fibu que incendi Sim, Mano. Não tem. Sim, Mano. Não tem. É só o sítio mais pesado Da Fibu que incendi Sim, Mano. Não tem. Sim, Mano. Não tem. Não tem. Não tem. Eu faço minha rima A gente já chega aqui e já consome E quando chegar lá ali embaixo também a gente já grita o seu nome Porque é moleque bom Que a vida domina Mas não dá pra eu gritar o seu nome Quando sou eu que tô fazendo a rima Então não grite, deixa pra eles gritar E quando eles gritar Cê abre o ouvido e não venha reclamar Você podia ter ganhado de 2 a 0 Se não fizesse feio Tava mandando da hora, mas veio com choro De novo rimar no sorteio Ninguém canteu a briga Ele é batendo a primeira Tá ligado que louco Só que eu tô no aniversário que tá confundindo ele com os outros Mesmo assim Podia ter ganhado, mas eu perdi Mas igual o Chris, perdi no primeiro Mas no terceiro eu ressurgi Vamos ver se ressurgiu, tá ligado que os moleque é riso Não adianta você ressurgir E concorrer atrás do seu prejuízo Então eu vou falar pra você Sem maldade que você tá perdendo Enquanto você tá vendo o seu prejuízo indo embora Atrás dele eu tô correndo Eu posso perder o prejuízo Demorando a moral Pode ser o prejuízo O que importa é o juízo final Sim, é por isso É com esse que eu me importo Eu posso tal Mas igual eu na batalha aqui Eu já desloco Mas esse papo de o que importa é o juízo final É o papo de quem é feio O que importa é o juízo final Mas o filho justifica o seu meio Então eu vou falar pra você Sem maldade que saia a parada Você pode chegar no final Mas quanto foi a caminhada Não justifica seu meio Eu sei quem é esse preço Mas o Carlos não fica no meio Teria a mesma humildade no começo Eu já vou secando Tá ligado o parceiro que foi É por isso que chega lá em cima E quando lá em cima Você é assim você foi Não existe essa caminhada Você tá ligado Que agora eu sou a rima Quem faz isso É quem tem Exército de autoestima Quem tem humildade Tem humildade Foi porque obteve Quem chega no topo E perde a humildade É porque nunca teve Obrigado a todos Que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho Para receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Irei trazer vários temas Aqui para o canal Flow, bate-voltas Os melhores fatalities Rapaziada Os melhores punchlines Aqui dos MCs Tamo junto É nóis Rumo aos 600 mil inscritos Aqui no canal Rimaslo HD Rapaziada Tamo junto É nóis Falou